O que tem a vida a publicar vídeos no YouTube são gueses e alguns têm a mais visualizações do que lá no René Chico. O fenómeno dos youtubers se movimenta milhões de euros em todo o mundo. Mas é xéu, é o anáguo sugal, não é xéu. Tá-se bem, pessoal? O meu nome é o Ant, tenho 20 e tenho um e-mail de euros. Olá, sou o Ciro, o mais conhecido que souza. Tenho 24 anos e tenho mais de 4 milhões de seguidores no meu canal. Olá, Anadonia, tenho 37 anos e tenho 600 mil subscritores. 3 anos, vamos ajudar. Ah, o quê? São pessoas... Produzem conteúdos, conteúdos esses que são apreciados pela comunidade. Hehehe, boai. Aaaaaaah! Bo... Algo muito recente, é muito novo, então as pessoas têm muito preconceito. Ah, eles são novos, eles só estão ali a fazer piadas que não valem nada. Ah, é... Mas... Vemos que nós estamos aqui empenhados e que o nível... E... Isto aqui exige muito trabalho e exige muita... Basta-lhes ação. São todos os 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 os... Passou de 80. Simplesmente eu estava aqui em minha casa, eu ia aos centros comerciais, ou seja o que for, à rua, e não acontecia nada, obviamente. Mas hoje em dia, se eu vou a algum centro comercial, vou à rua, saio à noite, ou seja o que for, sempre vai haver alguém que quer ficar uns 5 minutos a... Ahahahahahahahah! Ahahahahaaaaah! %. Tchau, tchau.